E aí, pessoal, tô aqui fazendo mais um vlogzinho, tô me filmando de novo, ao invés de filmar alguma coisa mais legal aí na cidade Basicamente porque terça-feira e quarta-feira, ontem, anteontem aqui, teve a apresentação na escola, na faculdade Aí, sei lá, eu queria dividir um pouco com vocês aí o que falaram e tal, como foi a minha primeira expressão da escola, vamos dizer isso Eu vou esperar a primeira semana de aula, sei lá, depois faço um outro vídeo aí do meu curso mesmo, mas vou colocar aqui o cachê lá da apresentação Primeiro dia da apresentação, o que eles falaram? Basicamente, tipo, olha como a nossa escola é foda, assim, tipo, colocaram, ah, existem quatro, cinco concursos de, como fala, de filmes Filmes índia, assim, né, não sei, tirando Oscar, né, essas coisas grandes, mas pra filme índia, assim, pra filme pequeno, pra estudante tem cinco concursos lá A Vancouver Film School sempre ganhou vários concursos, é, tipo, na parte 3D tem, tipo, a melhor escola de 3D do mundo A Vancouver Film School veio cinco anos consecutivos, e por aí vai, sabe, foi basicamente uma puta propaganda E eles falaram também sobre a quantidade de imigrantes que vêm estudar na Vancouver Film School Nas turmas que estão começando agora em outubro, tem 26 países E o que eu achei interessante é que a mulher lá que estava apresentando, ela citou o Brasil Que, ela citou outros países também, né, mas um dos primeiros que ela citou foi o Brasil, que tinha bastante brasileiro É, começando em outubro, depois já já chegou lá, porque realmente tem bastante brasileiro, tá, ela invadiu aqui, só tem brasileiro Enfim É, tá Aí, ó, fez a propaganda da escola, assim, tipo, ah, a gente só espera que vocês sejam bons alunos, porque nossa escola é foda, basicamente isso Aí depois eu fui, aí cada um que, aí nessa parte era tipo um palcozinho, tipo um cinemazinho, assim, meio pequeno Mas não tão pequeno, assim, mas tipo um cinema, tipo uma sala de cinema Aí depois separaram cada pessoa pra sua turma, assim Eu fui separado pra turma de programação Aí foi basicamente, tipo, falar oi, assim, pra um... Eu acho que é um instrutor, não sei se ele era instrutor de programação mesmo Ou seja, só trabalhava pra Vancouver Film School Mas enfim É, minha sala tem 11 pessoas contando comigo isso É, três brasileiros também contando comigo Tem duas garotas, uma é de Portugal e uma é da Irlanda, se eu não me engano E eu acho que tem um japonês lá Porque, ou eu fiquei louco, eu sonhei Porque tava cada um falando da onde veio Tipo, ah, eu sou do Brasil, meu nome é Lan Ah, eu sou, não sei o que lá, meu nome é tal Eu tenho quase certeza que eu escutei um cara falando que ele era do Japão Mas esse cara sumiu, tipo, depois, sei lá Então, eu não sei se eu sonhei, eu falei com outras pessoas Ah, mas não tinha um cara do Japão, cadê ele? As pessoas falam, não, tinha ninguém do Japão da nossa turma Então tá, né Mas enfim, tinha bastante gente da Austrália também Pessoal falou que é raro Pessoal da Austrália É, tá, mas enfim Aí, basicamente a gente foi lá, tirou uma foto pra ter na carteirinha lá E depois a gente foi É, foi basicamente isso, primeiro dia Foi mais, tipo, propaganda da escola E, tipo, falar, você, mostrar quem que era a sua turma E pegar esse papelzinho aqui Acho que eu tenho que preencher Informações, tipo, nome, telefone, endereço Esse papelzinho aqui que é, tipo, o primeiro dia de aula Assim, tipo, aí tem várias turmas aqui É, provavelmente que tô gravando pelo Mac Então provavelmente vai ficar flipado aqui O texto, então provavelmente não vai dar pra ler Vou ver se eu edito e flipo isso Mas enfim Caso tenha preguiça de editar Tá aqui, programação Vai começar às nove da manhã Na segunda-feira, dia 27 Ok No segundo dia era voltado para imigrantes, no geral Tipo, pessoas que não são do Canadá Ou que não são de Vancouver, né Pra ser mais exato Que não são do Estado Ah, uma coisa Antes de comentar, assim Por que que não são do Estado Quanto na Estado da British Columbia Traduzindo, seria, tipo, Colômbia, Britânica Mas enfim É É diferente do Brasil Que tem Tem as leis federais Que são Pro país inteiro E, tipo, tem poucas Tem poucas diferenças no Brasil De Estado pra Estado de leis Aqui no Canadá É igual nos Estados Unidos Cada Estado, né Que eles chamam de província É Tem seus Quase como se fosse um mini-país Tem as leis federais Que, tipo, abrange quase tudo Assim, mas Se você for ser imigrante E for vir pra British Columbia É uma lei Se você for pra Quebec É uma outra lei Se você for pra não sei aonde É outra lei Então Lógico, não varia tanto, assim Geralmente você tem que ter Os mesmos tipos de documentos e tal Mas Como conseguir estudo Quanto tempo você pode estudar O que você pode fazer Se você pode trabalhar Ou não Se as coisas mudam Mas enfim Depois eu chego lá É Foi maior Essa apresentação Do segundo dia Que foi pra imigrante É Foi Eu tô com um papel aqui São cinco páginas Que eles entregaram No começo Que é pra ajudar A pessoa que são os tópicos Da apresentação Então foi a mesma coisa Foi tipo Num outro cineminha Um pouco menor Porque não tinha tantas pessoas Assim Era básico Só pra imigrante mesmo É Aí eles contaram Algumas histórias Assim De imigrantes E tal Teram algumas dicas gerais Mas eu vou Passar tópico por tópico aqui Provação não perfunada Então Primeiro tópico Que eles falaram Foi sobre Acomodações Assim Foi basicamente Eles falaram Compensa morar perto Da faculdade Isso é uma coisa Que eu tava com dúvida Quando eu fiz Que eu escolhi Um apartamento Aqui bem perto Do meu campus Mas pelo Que ela falou Na apresentação Foi a melhor coisa Que o imigrante Tem que fazer Porque não adianta Você morar longe Porque a passagem Aqui de Metrô e trem Ônibus Essas coisas É meio cara Assim Então não compensa E o preço Não fica tão mais barato É meio caro mesmo Essa região Mas se você mora Muito longe Se você morar Muito longe Vai ser tipo Duas horas De viagem De metrô E ônibus E como o curso É muito puxado Da Vancouver Film School É tipo Tempo integral E tal A escola sempre fica aberta 24 horas aberta É normal O pessoal ficar Até duas da manhã Lá na faculdade Fazendo trabalho Então não compensa Morar tão longe Ela falou Sinceramente Ela falou Não adianta Você não vai conseguir As duas horas Você vai ter de viagem Isso já vai fazer falta Para o seu trabalho Mas enfim Sete minutos de vídeo Já Eu sei que esse vídeo É um pouquinho maior Que os outros Falou de transporte Ela explicou Como funciona o transporte Uma curiosidade O transporte em São Paulo É Eu não vou falar do Brasil inteiro Porque eu não conheço Toda parte do Brasil Mas pelo menos em São Paulo É muito bom E muito barato A qualidade técnica Do transporte Aqui Pelo menos no metrô É o melhor Os ônibus aqui Funcionam melhor Do que os ônibus em São Paulo Mas o metrô É praticamente a mesma coisa E o de São Paulo Acho que é um pouco melhor Porque um É mais barato Não só porque aqui É em dólar Mas é realmente Mais barato Se um real Valesse um dólar Que seria mais caro Que no Brasil Você paga por distância Então se você vai muito longe Você paga muito mais E se você anda um pouquinho Você paga tipo 2 dólares De qualquer jeito Então tipo 2, 3 dólares Então no Brasil É tipo 3 reais Você anda à vontade Você fica fazendo Baldeação infinito E não paga mais nada Aqui não Porque você vai pagando Mas enfim É O que mais? Posso falar sobre transporte Ah uma coisa que é Interessante É que não tem Como falar Gente checando o ticket Do metrô Então você pode simplesmente Entrar e Entrar na estação do metrô E entrar no metrô E descer onde você quer Sem pagar nada Teoricamente Isso é errado Teoricamente Isso dá uma multa De quase 200 dólares E a moça falou Tem muito imigrante Que olha lá E fala Não vou pagar Tá ligado? Para economizar aqui 2 dólares 3 dólares Por viagem Que é bastante Uma economia grande Se você for ver Não é uma economia pequena E Mas se o cara For pego Porque as vezes Acontece sabe Um policial Lá Da estação Olhar para você Perguntar Cadê o seu ticket Se você não tiver ticket Ou se você estiver usando O ticket De estudante E você não é estudante Por exemplo Eles vão te multar Ali Muitas vezes Estão só um warning Ali E se eles estiverem de novo Naquela estação E você estiver fazendo A mesma coisa E eles te multam Então Sei lá E funciona bem Acho que não tem porque Sonegar Não pagar Sei Mas enfim Aí falo sobre Ah Psicletas aqui Tem bastante De problemas Aqui Tem bastante furto Aqui Aqui no Brasil Tipo Bastante não Tem menos que São Paulo Mas é um Problemas que tem Em Vancouver Esse é um deles Que é Se você deixar sua bike Lá E Parado num lugar E não tiver Trancada Não tiver nada Assim O pessoal vai Vai passar algum Chinesinho ali Vai pegar ela E você não vai ver Mais sua bike Assim Ela vai vender O pessoal mais rouba Aqui é bicicleta Tipo Se você deixar sua mochila Assim Meio Brisado A pessoa pode Passar E abrir sua mochila E pegar alguma coisa Então ela avisou Passou sobre esse tipo De problema Mas enfim Psicletas aqui Ela falou que A maioria dos campos Tem um lugar Dentro do campo Você pode colocar Sua bicicleta E Travar Que aí Evita um pouco Essa parte de roubo Porque fica dentro Do campus mesmo E ela recomendou Usar bicicleta Ela falou Que tem mais leis Mas foi basicamente Usar bicicletas Que vale a pena Aqui É um pouco caro Um dos brasileiros Lá que eu conversei Ele comprou uma E ele equipou Ela Uma puta bicicleta Ele comprou capacete Comprou um bagulhete Pra segurar o iPhone dele E tal Então Ele comprou bastante coisa Mas foi meio caro Sei lá Mas tá Também vale a pena Assim Não é um Não foi tipo Caro de Puta Você desperdi seu dinheiro Não Foi caro Porque sei lá É meio caro mesmo Essas coisas Estacionamento E carro Aqui Não tem muito o que falar Vamos lá Bom Tem vários tópicos Aqui que eu vou Só pular Assim Não precisa muito Só vou falar Os que eu achei Mais interessante Seguro médico I love É muito importante E uma coisa Que é interessante Sobre seguro médico Acho que é o tópico Que eu vou comentar Os outros vão ser Mais rapidinhos Pra quem sabe 11 minutos de vídeo Não sei se vocês Estão com saco A gente ficar vendo Minha cara falando Enfim Seguro médico No Canadá No geral É Pra canadense Óbvio Não pra imigrante É Gratuito O sistema de saúde Tirando No estado Onde eu estou O que eu me fiz De Colômbia Que é 70 dólares Por mês Se você tem que pagar É Se for pra converter Em reais Vai estar quase 150 reais por mês Aí Enfim Antes da minha crítica Na minha observação Ela enfatizou Que esse é um tipo De dinheiro Que não compensa Querer economizar Porque Se você Se acontecer qualquer coisa E você Precisar Ir pro hospital Você Vai sair tão mais caro Até meu mec Apagou aqui Vai sair tão mais caro Mas tão mais caro Que Ela faz Uma economia boba Não tem porque Economizar com saúde Se você passa mal Se fazer igual Ela falou Você tava andando de psicóloga Você caiu O maluco Quebrou o pulso Porque ele caiu Ele não tinha plano médico Então Saiu quase 200 mil dólares Quase 20 mil dólares Pra Pra colocar o pulso Do cara no lugar E colocar o gesto Porque ele não tinha plano médico Então Ele quis economizar 70 dólares por mês E gastou 20 mil Porque Ele tava andando Rápido na bike O maluco bateu a porta Abriu a porta Bateu nele Ele caiu Quebrou o pulso Tá ligado Tipo acontece Não foi nem um Puto acidente O cara quebrou o pulso Vai ter que Colocar o pulso Num lugar Se não Eu não trabalhava com 3D Se não Ele não conseguia Fazer o trabalho Não conseguia se formar E se fodeu Tipo Pagou pra caramba Assim Porque ele foi Queria fazer uma economia boba O que eu ia comentar Sei lá O que eu achei interessante Isso Porque no Brasil Por mais que O sul seja ruim E tal Tem saúde pública Que é um Pode usar Aí Sei lá Eu imagino muitas pessoas Vendo esse vídeo E pensam Puta velho Tem como Pagar Obrigatoriamente 150 reais por mês Pra eu ter saúde Tipo Se o cara for pobre Se o cara Sabe Tá num país de primeiro mundo Mas tem pessoas pobres aqui Tem pessoas que moram na rua aqui E aí Tipo O cara passa mal E morre Tá ligado A pessoa não vai atender Aí que eu achei interessante Olha lá É Aqui é 70 dólares por mês É obrigatório Se você tiver um emprego bacana Um emprego que a gente chama No Brasil de CLT A empresa geralmente paga A maioria das empresas paga Ao menos que você tenha um emprego Muito, muito simples Talvez Nem sei A atendente de McDonald's Vai ter O McDonald's vai pagar O seguro de saúde pra ele Mas Se por acaso Você For muito pobre Aqui no Canadá Ou você tem Direito à saúde de graça Então É no Canadá não Na British Columbia Porque nos outros estados É de graça mesmo Pra canadense Enfim É Se você for muito pobre Se O governo paga pra você Então Você Não tem esse problema E o que eu achei interessante O que que é muito pobre Para o canadense Se sua renda For menor que 2 mil dólares Se sua renda For menor que 2 mil dólares Por mês Você não precisa pagar É Seguro de saúde E cara Sei lá Ou convertir Talvez você pagaria 150 reais Se fosse convertendo A moeda Se você for converter Se você ganhasse 2 mil dólares Estariam que Uns 4 mil e 500 reais Não sei como tá o dólar Depois alguém comenta aí Ou seja Se você ter Quase 5 mil reais Você Não só seria considerado Uma pessoa pobre Mas você também Teria direito De não pagar É Seguro médico E uma coisa Que eu achei Bem ruim Sério Eu achei uma merda mesmo É que O seguro médico Ele cobre O médico Então se você quebrou O braço Alguns tipos de especialistas Não são todos Tipo Tentista Não Tem metodologista Acho que não Alguns mais específicos Esse seguro não cobre Você tem que pagar Separado mesmo Mas sei lá A maioria dos médicos Cobre isso aqui O mais essencial Posso dizer Se poderia realmente Ficar ruim Só que Ele não cobre Ambulância E ambulância O serviço de ambulância É muito caro Então se eu for Acho que o hospital Aqui é Dez minutos Cinco minutos De ambulância Então vamos supor Que eu passei mal E a ambulância Me pegou E me levou Para o hospital Eu vou pagar Quase Seiscentos dólares Porque a ambulância Veio aqui Não é só Tipo A carona Da ambulância Tem os médicos Lá dentro Tem toda a carona Então é tudo isso Que você está pagando Mas ainda assim Ele não está incluso E é muito caro Eu achei isso ruim Porque qualquer hospital No Brasil Pelo menos Me corrija Se eu estiver errado Mas eu acho que Ninguém paga ambulância Mas enfim Vamos para os próximos Talvez eu coxo aqui Os outros tópicos Para esse vídeo Não ficar muito longo Também Talvez fique meio chato De ver Não sei Seguro de carro Acho que Não preciso falar É a mesma coisa A única coisa Que tem Que ela comentou Não sei porque Estava dentro De esse tópico Seguro de carro É que A maioria dos imigrantes É bom Sempre andar com Documento Do passaporte Só que é foda Porque você Fica andando Com o passaporte O tempo todo Aí eu vou até Tirar esse documento É tipo Você paga 30 dólares Você tem um cartãozinho Que tem todas as suas informações Só serve aqui Para esse estado Só serve para o Bichcom Não serve para o resto Do Canadá Mas sei lá Ajuda Se ela não voltar Viajando para o Canadá Se ela está indo Para Toronto Para Montreal Vale a pena Eu ter esse cartãozinho Aqui para usar Como documento Aí se ela só perder Eu pago 30 dólares Tiro o outro Não que eu queira Ficar perdendo Mas às vezes acontece Às vezes Deixa a mochila Com alguém Pega a mochila Eu perco o passaporte Aí é pior Segurança Foi outro tópico É bem seguro O Canadá Perguntando Se não tem De passar alto Não tem Sei lá A briga Do trânsito É bem seguro É bem raro Qualquer coisa ruim O que tem muito É furto Então Achei engraçado Ela ter falado Isso Tome bastante cuidado Com suas coisas Fiquem olhando Não deixem as coisas Jogar O que é engraçado A maioria A maioria dos brasileiros Pelo menos A maioria das pessoas Que vivem em São Paulo Já estão acostumados A fazer isso Normalmente Tipo A gente entra no metrô Colocando a mochila Pra frente E a gente sai do metrô Colocando a mão A mão nos bolsos Pra ver se não pegaram nada Se alguém anda Meio perto de você Já fica meio esperto E tal E o pessoal E mesmo assim O pessoal que Geralmente faz Esse tipo de roubo É o pessoal Literalmente Se largou Sua mochila Numa praça Desceu pra entrar no banheiro E voltou Sua mochila Não tava mais lá Eu não imagino Nenhum brasileiro Fazendo isso É engraçado Enfim A vida Pouco triste Passou aqui O número de emergência Pra ligar 9-1 mesmo Igual nos Estados Unidos Aí falou Algumas dicas Segurança Pra mim Essas dicas Seguranças É sobrevivência Padrão mínima Em São Paulo Pra você não ser roubado É É O que mais Falou aqui É furto O cara chegar com uma arma Na sua cara Uma faca E tipo Passa a mochila Se você largar a mochila Em algum lugar Alguém entrar Pouso sobre banco Sobre como abrir conta Aqui Só a mesma coisa O que eu achei interessante É que o HSPC É um banco canadense Eu não sabia Eu sempre vi a bandeirinha Do HSPC Sabia que ele não era brasileiro Mas não sabia Que ele era canadense Também Algumas dicas de banco Nada especial Sistema telefônico Nada especial Também É Você vai apontando A Vancouver Esse foi um tópico Que eu achei interessante Que ela falou Sobre o choque de culturas Porque Sei lá Às vezes o cara vem do Japão Da Coreia Que é uma cultura Totalmente diferente Mesmo eu Sou brasileiro Assim A cultura é diferente É que Você vai ter uma festa De aniversário Lá Geralmente O que acontece no Brasil Você chega numa festa De aniversário Que você não conhece ninguém Você só conhece uma pessoa Essa pessoa vai falar Ah, esse aqui é o Alain Ele veio do Brasil Aí você vai dar um oi Para a galera Não ter visto Aí tipo Gente Eu cheguei lá Com uma das minhas Coisas de quadro A gente simplesmente Entrou no restaurante Sentou nas minhas Com as outras pessoas Tipo Não fui apresentada Aí eu fiquei Tipo Quem me conhece Sabe que eu sou uma quieta Eu fiquei Tá ok Isso Eu não esperava Porque no Brasil Não só você apresenta a pessoa Mas você Como Tipo A educação Você cumprimenta Pessoa por pessoa E não era um grupo Muito grande Tipo Cinco pessoas Então No Brasil Você cumprimentaria Pessoa por pessoa E seria apresentado Lá que não Simplesmente entrou lá Porque com Com uma cara meio estranha Ali você entendeu O que estava acontecendo E sei lá Fiquei Mas enfim Voltando aqui Tem bastante É normal Ter diferença cultural Então Comida Clima Sei lá Então ela falou bastante Para Para Que é normal Isso acontecer E que não Não é para se preocupar não Uma coisa que eu achei interessante Tem vários serviços Inclusos Dentro da Vancouver Film School Além de Café Algumas coisas Você ganha desconto Para ir no cinema Essas coisas assim Você pode comprar Tem evento Pequeno Toda hora Tem evento Ou às vezes Tem sorteio de coisas Eu Eu tentei ganhar um Eu participei de um sorteiozinho lá Que era um Vale Refeição Não vale refeição Se você comprar Coisa no mercado Era 50 dólares E cara 50 dólares Para mim No mercado Recomenda para uma semana Realmente queria ter Ganhado aquilo Mas não ganhei Enfim Ganhei um ticket De graça Por cinema Então vou hoje No cinema Com uma galera Que eu conheci Vamos ver É um filme Que não saiu ainda Mas enfim Ela falou Geral disso Sobre Adaptação Que é normal Se tiver qualquer problema Para ir no escritório dela Para ajudar Ela contou a história De uma menina Da turquia Que quase desistiu Do curso Porque ela Não estava se adaptando E só no final Parece que a menina Ganhou algum prêmio Assim E a menina tipo E a mulher Até meio que chorou Assim Falando dessa menina Porque a menina Ganhou o prêmio E agradeceu ela E tal Mas enfim Tem algumas Dicas Assim Tipo Meio Óbvias Para mim Mas Não sei Tipo Ah Você está sentindo Saudade de casa A liga Para os seus familiares Sei lá cara Acho meio óbvio Mas tudo bem Uma outra coisa interessante Acho que até Me confunde aqui Estava falando Sobre vários serviços Um dos serviços Que tem Acho que uma vez por mês Ou uma vez A cada duas semanas Não sei Fazer uns psicólogos Para ajudar Os alunos A lidar com estresse Se você estiver muito estressado E quiser conversar Com um psicólogo De graça Você pode ir lá Está gravando ainda O meu Mac Fechou aqui sozinho De colocar a senha de novo Ai Mac Como odeio você Às vezes Enfim O que mais tem 22 minutos de vídeo Vamos ver quantas pessoas Vão querer assistir Minha cara Por 22 minutos Falou sobre Despesa Para tomar cuidado Para não caçar Todo o seu dinheiro E ficar sem dinheiro Falou que Ah uma coisa que eu descobri O meu O vício não saiu Com permissão de estudo Eu entrei Por algum motivo Eu entrei Na lei antiga Eu não entrei Na lei nova Se o pessoal da Globo Estiver vendo Aí o Douglas Ou o Matheus Eles vão saber Do que eu estou falando Mas basicamente Tem algumas Dependendo do vício De estudo que você tem Você pode já não trabalhar O meu teoricamente Eu poderia trabalhar Mas Por algum motivo Eu não sei Não veio escrito Que eu posso trabalhar Então Eu não posso trabalhar Pelo menos com esse vício de estudo Que eu dou Ela falou sobre Depois que você terminar O coisa Como faz para você Ou renovar o seu vício de estudo Se for fazer outro curso Ou para mudar para O vício de trabalho Aliás Não é vício É permissão É diferente Porque Visto A gente usa no Brasil Para vir para o Canadá Quando você chega no Canadá Você precisa de uma permissão É outra coisa Um outro documento Então Só esclarecer O meu visto É visto de estudo e trabalho A minha permissão Não A minha permissão É só de estudo E aqui dentro Do Canadá É só considerar a permissão Não visto Então Tudo bem Provavelmente não ia ter tempo Para trabalhar mesmo Ela falou sobre Como conseguir a permissão Para trabalho Mas quando você Precisa encontrar um trabalho Aí tem um tipo de permissão De trabalho especial Que você pode ficar no Canadá Procurando trabalho Mesmo não estando empregado Aí os casos Não te expulsam do país Aí Se alguém tiver uma dúvida Especial disso Fala comigo Eu tento Explicar Como é que funciona certinho Mas achei engraçado Ela comentar Que se você quiser Ela explicou Se você conseguiu O vício de trabalho Dali Para conseguir O vício permanente No Canadá E Ter o vício permanente No Canadá Vira cidadão canadense Como faz Ela explicou o caminho É Parece que você conseguiu O vício permanente Já Sei lá Cidadão Precisa ser cidadão canadense Para Só se você quiser votar Mas com o vício permanente Você já tipo Já tem acesso A quase tudo Que um canadense teria Sei lá Enfim Aí ela comentou Que Tem várias formas De conseguir Visto permanente Como cidadão canadense E que não precisava Ficar se casando Com canadenses Igual muitas pessoas fazem Que rola muitos casamentos Para Para você ser considerado canadense Que funciona também Eu ouvi dizer Que as mulheres brasileiras São famosas por isso Mas não tem que existir outras maneiras Não precisa sair procurando Algum canadense Alguma canadense Para se casar Não tem que ser considerado canadense A falso sobre viagens A falso sobre viagens A falso sobre viagens A falso sobre viagens Basicamente só E aqui está O gasto geral Então O gasto geral Vou ter que flipar Esse vídeo Vou ter que editar Um pouquinho Não sei editar Mas aqui Está o gasto Mensal E anual Resumindo O mínimo que você precisa Está aqui Para sobreviver Aqui em Vancouver Segundo os cálculos Eu gastaria um pouquinho a mais Eu gastaria uns 1500 dólares Só para ter uma Marginzinha de segurança Lógico Aqui tem algumas coisas Tipo Tem 91 dólares Aqui Por mês Que é De transporte Eu não vou gastar isso Sabe Eu moro do lado Eu posso 5 minutos a pé Uma curiosidade É aquele prédio Que eu mostrei para vocês Acho que no primeiro No segundo vlog meu Não é o meu campus A pessoa que parece muito Mas não é o meu campus Então É Tipo Não dá para ver o meu campus Pela janela Mas ainda assim É muito perto 5, 6 minutos a pé Deixa eu ver Coração 4 e meia Aqui Agora Tem que me trocar Porque eu vou lá no cinema Com a galerinha que eu conheci É Estava conversando com alguns brasileiros Que estão lá Tem Cada turma tem pelo menos 2, 3 brasileiros É impressionante Tem muito brasileiro aqui mesmo É Aí Está acontecendo um cara Da Macedônia também Enfim Como esse vlog deu muito grande Depois eu faço um outro vlog Sobre as pessoas Que eu conversei aqui Dos outros países Que eu achei interessante Galera É uma gente boa Vou fechar esse vlog aqui Para me trocar lá Fala aí galera Até a próxima E aí Obrigado.